A deputada estadual do Republicanos, Fran Somense, concedeu entrevista ao programa Conexão da Bitcom TV na manhã desta sexta-feira em Caxias do Sul. Durante mais de 20 minutos, eu conversei com a deputada estadual. A parlamentar falou sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e também das principais demandas da região da Serra Gaúcha. De acordo com o Fran Somense, a infraestrutura e a logística são as principais deficiências da região. A deputada Fran Somense confirmou que na próxima quarta-feira estará entregando um relatório completo sobre a situação das rodovias da região da Serra ao governador Eduardo Leite. Nós temos uma reunião com o nosso governador agora, na quarta-feira, próxima quarta-feira, onde entregaremos para ele o nosso trabalho que a gente realizou nas nossas frentes parlamentares sobre a nossa logística e sobre as nossas estradas. Eu acho que tu lembra, porque tu nos ajudou até a divulgar. Fizemos audiência pública aqui em Caxias do Sul. Em Vacaria. Vacaria e Gramado. Nessas audiências, nós criamos um dossiê, de certa forma, onde iremos entregar ao governador na quarta-feira. Está marcada às 16h30. Com todos os deputados convidados que participaram dessas audiências. E lá nós colocamos todas as demandas vindas da população, das entidades, da sociedade, dos próprios deputados, de quem participou. E eu acho que esta é a forma de nós construirmos algo melhor para a nossa região. Nós sabemos das dificuldades de logística. Nós temos aqui o segundo maior polo metal mecânico do Brasil. Do país. Não é nem do Estado. Não é do Estado. É do país. E nós estamos praticamente liados. É verdade. Então, o governador já tem esse diagnóstico também. Agora, o que falta? Falta a gente se fortalecer e cobrar. Nós precisamos, sim, de uma atenção especial para as nossas rodovias. Nós precisamos manter o que temos aqui de investimentos e de empresas gigantescas. Mas nós precisamos atrair mais. E para isso, nós precisamos ter logística. Então, o nosso custo de logística aqui é altíssimo. Nós acabamos não sendo competitivos em muitas coisas. A falta de logística nos atrapalha na competitividade? Com certeza. O custo nosso é altíssimo. Então, a gente precisa disso. Eu acho que essa é a parte dos representantes políticos. Como tu disseste antes, nós não temos o poder de executar. Mas nós temos como fiscalizar e como cobrar. E essa é a nossa função. Então, essas audiências que nós fizemos no ano passado, agora serão entregues ao governador. A gente já sabe das concessões das nossas estradas. Nós já sabemos que futuramente teremos pedágios aqui. Mas é o momento de nós construirmos juntos, de certa forma, esse contrato. Como serão concedidas as nossas estradas? O que nós teremos de retorno? Recém eu ouvi uma entrevista onde a pessoa diz eu compro uma xícara de cafezinho, eu preciso receber essa xícara de cafezinho. Eu não posso comprar uma xícara e receber dois terços. Isso não é justo. Agora, no momento que a população participa na questão do pedágio, ela precisa ter um retorno nas estradas. Eu preciso ter duplicações, eu preciso ter segundas vias, terceiras vias. Eu preciso ter capina, eu preciso ter uma estrada sinalizada, uma estrada segura. Então, é isso que nós temos que construir junto. E entregaremos, nessa quarta-feira próxima, ao nosso governador, o que saiu desta conversa com a população e com a sociedade. Eu acho que é isso que é importante. E este governo tem mostrado que a conversa, o diálogo é o ponto de partida de tudo. Então, a gente fica muito feliz de ter portas abertas no governo e de levarmos essa construção feita por muitas mãos. Nós tivemos, em todas as nossas audiências, vários deputados participando. E aí, volto a dizer, o partido tem que ficar de trás e, sim, a representação e a nossa região tem que ser protagonista. A questão da concessão de rodovias, ou seja, de pedágios, o próprio governador tem declarado de que o Estado, hoje, não tem condições de duplicar rodovias e melhorar as rodovias. Aliás, a gente vê a dificuldade do Estado, me permita dizer, deputado, o Estado não consegue mais nem tapar buraco, nem roçar as rodovias. Se não fosse a Ecofar, em Farroupilha, roçar o trecho que compreende o município de Farroupilha, nós teríamos o capim passando de dois metros de altura no meio da rodovia. Isso entre Caxias do Sul e Farroupilha. Então, a Ecofar, em Farroupilha, está roçando dentro do perímetro que compreende o município de Farroupilha. Mas eu queria lhe perguntar sobre a questão da concessão, das concessões de rodovias. A nossa região tem um trauma muito grande com pedágios. Vide o caso do pedágio que perdurou por cerca de 15 anos entre Caxias do Sul e Farroupilha. Talvez, não naquela modalidade, pedágio é um mal necessário para a nossa região. Nós precisaremos de pedágio para termos uma condição de logística melhor? Infelizmente, sim. Como tu mesmo disseste, hoje o Estado não tem mais capacidade de cuidar. A gente teve por muitos anos as estradas abandonadas e aí tu não dá mais a volta. E hoje a condição financeira do Estado, a gente não vislumbra em 10, 15 anos poder dar conta disso. E nós não podemos mais esperar 10, 15 anos para termos estradas decentes. Então, o preço que nós temos pago hoje, ele vai muito além do próprio pedágio. Então, por que eu acho a importância de nós podermos participar dessas concessões, desses contratos? Para que sejam contratos onde a gente possa cobrar, onde as empresas tenham que devolver para a população esse valor. Porque, na verdade, a concessão é isso. É claro que nenhuma empresa vem buscar essa concessão sem ter o lucro. Mas a gente precisa fazer... Mas não dá para colocar tudo no bolso da empresa, né? É, tu tem que ter retorno, né? Então, a gente... Tem que ser bom para os dois lados. Para os dois lados. E eu acho que aí é primordial que a população, a sociedade, possa contribuir e participar, inclusive, na cobrança. Que não fique também só na mão dos deputados a questão da gente poder cobrar, mas que a sociedade, de certa forma, organizada, consiga participar disso. E eu tenho certeza que a gente terá a oportunidade de participar, sim. Por isso que a importância dessa nossa entrega, desse nosso trabalho realizado neste primeiro ano. E eu digo que em um tempo, assim, importante, porque os estudos estão sendo finalizados. E a gente sabe que, provavelmente, no ano que vem já, essas concessões estarão feitas. E que estejam operacionalizando, né? E que estejam, né? Nós precisamos, eu digo que é mais um ano ainda, dessa cobrança nossa em cima dos secretários de tapa-buraco. E como tu falaste antes, na segunda-feira, eu levei meus filhos no Aqualocos, fui passear com os meus filhos. E, vindo para cá, eu tive que mandar uma mensagem para o governador e para o secretário de transportes. Mas, filmei e disse, é inadmissível, né? O descaso com a nossa região, porque, pelo menos, a capina, ela teria que ser feita. Ou arroçada, né? É, e recebi, né, um retorno de que ontem foi liberado um recurso. Em que trecho isso, deputada? Eu falei de, depois da, 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 da... Onde está a polícia hoje, né? Porque a Farroupilha já começou a capinar e arroçar, como tu disseste. A partir do posto da Polícia Rodovara Estadual em direção a Caxias do Sul. Não, o mato, gente, eu venho dali todos os dias. Tu não enxerga outra vez. O mato está mais de dois metros de altura. É inadmissível. Então, eu filmei, eu mandei um áudio para o governador e mandei para o secretário de transporte, o Costela. E disse, gente, isso aqui não tem mais... A gente não pode mais permitir isso, sabe? E, enfim, tive o retorno, né, de que ontem foi liberado um recurso e que começarão, né, a serem feitas essas... Esses reparos são reparos. E é isso que a gente precisa entender. O governo não tem capacidade de duplicar, de fazer terceira via. Então, a gente precisa entender que a nossa região, hoje, ela necessita, né, de melhorias. Nós precisamos, sim, ter infraestrutura. E o único meio, hoje, é com as concessões. A deputada Fran Somense está no exercício do seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate.